Mais uma vez inspirado, certo dia acordei Pra falar de onde vim, como foi que comecei Querida Barra do Tigre, minha infância lá passei Sou catarino, ensinado em concórdia, me criei Concórdia, futuro certo para quem nele acredita De suínos, frango e leite, uma produção infinita A cultura e o turismo, nosso cartão de visitas É a capital do trabalho, terra de mulher bonita A voz do rabo e jornais cada dia mais se expande Concórdia, torre o natal do grupo Irmãos Casa Grande Na barragem do Uruguai faz divisa com o Rio Grande E o Fontana da Sadia foi uma legenda grande A distância traz saudades e saudade é um castigo A distância traz saudades e saudade é um castigo Onde quer que você ande, concordense meu amigo Que Deus Pai te abençoe e livre de todo perigo E que tala lembrancinha leve a gravação contigo Onde quer que você ande, concordense meu amigo Legenda por Sônia Ruberti